Bem-vindos, muito boa noite! Hoje nós vamos fazer um bolinho caseiro com crocante de nozes, tá? Uma massa amanteigada com niorgute, super gostosa, super macia e para deixar esse bolo caseiro ainda mais requintado, a gente vai fazer um crocante de nozes, tipo um crumble. Vou colocar tanto no meio do bolo, como em cima do bolo, vocês vão ver que vai ficar bem gostoso. Então, primeiro a gente vai fazer uma massa que é amanteigada. O que é a massa amanteigada? A gente utiliza o método cremoso. Já fiz uma live só sobre o método cremoso, mas eu queria recapitular aqui também para o pessoal que está chegando aí, pessoal novo. Tem muita gente que quer começar na confeitaria agora, quarentena, coronavírus e muita gente agora está querendo trabalhar para ganhar dinheiro extra. Então também resolvi fazer um bolinho amanteigado para explicar de novo o que é o método cremoso. O que é o método cremoso? É você primeiro bater manteiga e açúcar, né? Até virar um creme bem fofinho, bem esbranquiçado. Por que a gente tem que perder cinco minutos, dez minutos para a gente poder bater esse creme? para poder acrescentar bastante a airar e vai ajudar o nosso bolo a ficar bem fofinho e vai ajudar ele a crescer mais, tá? Como esse ar vai ficar entre a gordura da manteiga e o açúcar, né? O seu bolo vai ficar bem mais fofinho, tá? E aqui, ó, sempre que a gente for fazer o método cremoso, a nossa manteiga tem que estar em temperatura ambiente, tá bom? Então eu já tenho aqui minha manteiga, meu açúcar aqui no meu bolo da batedeira, na minha tigela aqui, tá? Eu vou deixar batendo ali do ladinho para não fazer tanto barulho e aí a gente vai fazendo as outras etapas. Aí eu vou fazendo o crumble, tá? Enquanto isso aqui vai batendo. Aqui na minha batedeira, como é só uma receita, eu vou fazer com a raquete, porque essa raquete, ela tem esse silicone e aí ela já vai raspando aqui do lado. Mas você também pode fazer com o batedor globo, tá? Aí vai incorporar mais ar, vai ficar mais fofinho. Mas não tem problema, como ela vai ficar ali longe, aí para eu não ficar toda hora parando, raspando aqui e atrapalhar a live, eu vou colocar esse aqui, tá? Mas pode ser raquete ou batedor globo, tá bom? Vou deixar aqui do meu ladinho. Então, enquanto está batendo, eu vou deixar aqui meus ingredientes secos já peneirados. Isso também é uma dica muito importante para quem está fazendo o bolo, tá? Porque a gente vai tirar todos os gruminhos, vai também incorporar mais ar nessa farinha, tá? Então eu tenho aqui, ó, farinha de trigo. E eu sempre, quando tem uma receita para também deixar esse bolo mais fofinho, eu tiro uma parte da farinha de trigo e coloco o amido de milho, tá? Então aqui tem 190 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de amido de milho. Então eu vou peneirar aqui, ó. Olha só aqui, ó, as impurezas que ficou, tá? Aí esse gruminho aqui, aí eu jogo fora, tá? E aqui eu tenho tanto fermento como um pouquinho de bicarbonato. Por quê? Eu estou usando o iogurte, né? Então para deixar esse bolo ainda mais fofinho, mais airado, quando a gente usa um bolo que tem o iogurte, como ele é ácido, aí é bom a gente colocar um pouquinho de bicarbonato também para ele crescer mais, tá? Então aqui tem, ó, bicarbonato, o fermento e uma pitadinha de sal. Tá? Pronto. Já vou deixar aqui peneirado. Vou dar uma misturadinha. Aí pronto. Enquanto está batendo a manteiga, já tenho aqui reservado. Tá? Vou deixar aqui do lado. Deixa eu limpar aqui a minha bagunça. E aí eu vou fazer o crocante. Esse crocante, você pode botar em qualquer bolo também, tá? A Márcia está perguntando se pode usar coalhada. Pode também usar coalhada. Pode usar coalhada, pode usar o buttermilk, que é pegar o leite, botar um pouquinho de suco de limão ou vinagre. Se quiser utilizar o leite também, aí você tira o bicarbonato e coloca a mesma quantidade do bicarbonato em fermento para complementar, tá? Ó, então enquanto está batendo ainda lá, a gente vai fazer aqui o crocante. O que eu tenho aqui, ó? Açúcar mascavo, para deixar a cor dele ainda mais dourada, mais bonita, né? Quando a gente for assar, fica aquele dourado bonito. Mas se você quiser colocar o açúcar refinado, também pode colocar o açúcar demerara, tá? Aqui é farinha de trigo, tenho aqui nozes picadas, tá? Vou colocar aqui. Se o seu cliente ou você não quer utilizar as nozes, não tem problema. Pode botar aveia, tá? Também dá uma textura nesse crumble. Tenho aqui, ó, canela, tá? Para também deixar um aroma. E aqui eu tenho, ó, manteiga em cubos, tá? É bom que ela esteja geladinha, para a gente poder fazer a farofinha, ó. E aí a gente vem aqui, ó, estou com a minha luva. Você também pode fazer na batedeira, tá? Aí você vai aqui, ó, só amassando. Essa etapa aqui tem que ser com manteiga, tá? Não dá para fazer com margarina. Lá o bolo, se você quiser trocar a manteiga por margarina, não tem problema, tá? Mas porque aqui, aí, na hora que for para o forno, vai derreter demais e não vai ficar gostoso, tá? Aí, se eu não me engano, é só 55 gramas de manteiga. E aí o pessoal do Instagram, se quiser fazer alguma pergunta, é só apertar no sinalzinho de interrogação ali, né? No ponto de interrogação, que eu consigo ver que tem pergunta ali. É. Ou também, o pessoal do Instagram, se for lá pelo YouTube, sempre fica lá os comentários e no Facebook, né? É que não... Estão me dizendo que o som está bem melhor do YouTube e do Facebook. É. Aí a Kátia está perguntando se pode ser com amendoim também. Ah, e aqui pode colocar qualquer castanha que você quiser. Amendoim, amêndoas, macadâmia, avelã, para fazer aquele gosto da Nutella, qualquer castanha que você quiser, tá? A receita vai ficar sempre no Telegram completa e amanhã, quando a gente postar live, fica só os ingredientes, tá? Ó, aqui já cheguei no ponto, ó, da farofinha, ó, tá? Se eu apertar aqui, ó, ela fica, ó, tá? Mas a gente tem que deixar ela soltinha, assim, ó, tá? Ó. É assim que a gente quer. Isso que a gente chama de crumble, ou crocante, ou strussel, tudo é o mesmo nome, tá? Então, vou deixar aqui do lado, vou tirar essa luva aqui. A Kátia também está dizendo que pode fazer uma mistura de nozes também. É, pode misturar, é, para baratear, você pode fazer meio nozes, é, meio, com castanha, castanha do Pará, né? Ó, é, nossa, agora eu tenho muitas perguntas. É, posso usar castanha de caju? Pode, castanha de caju. Se você quiser também pegar a castanha que você tiver, se ela tiver muito tempo guardada, você leva ela no forno, dez minutinhos, só para, né, dar uma torradinha, né, nela, que ela fica mais gostosa, os óleos essenciais dela ficam mais gostosos, tá? E a Angela está perguntando, dá para fazer com manteiga gui? Manteiga gui. Eu acho que dá, eu acho que dá para fazer com manteiga gui também. Nunca testei, né? Porque manteiga gui é a manteiga que a gente tirou, é, o, como é que chama? O leite, né? Que a gente ferver, é, tirou e tirou aquela, o leite. Acho que dá também, tá? E aí, tem uma pergunta, você pode utilizar o amido de milho? Amido de milho? Aqui no Strusson, não vai fazer tanta diferença, mas se você quiser trocar dez por cento, não é tudo. Porque tem que ser, não dá para fazer ele todo, senão vai virar uma, uma goma, uma tapioca, assim, digamos, entendeu? É mais para deixar ele mais fofinho. Se eu não me engano, é 80 gramas de trigo. Então, põe dez de amido de milho e setenta de farinha de trigo, tá? É só uma porcentagem, tá bom? Então, vou aqui pegar minha batedeira que já deu tempo da gente deixar aqui para o lado. É muito boa, muito boa. Não tem nada a ver com o bolo de cenoura brasileiro, né? É cheio de especiarias, a cenoura é ralada, também tem nozes no meio, fica bem gostoso. Então, vamos lá. A Paula está perguntando, para bolo, para bolo, doce e manteiga sempre sem sal, certo? Manteiga sempre sem sal, tá? Porque é bom você que vai dosar o sal do seu bolo. Não sei se no Brasil, nas embalagens, vem direitinho a porcentagem de sal que vem, né? Então, às vezes tem... Se você provar as manteigas que são salgadas, você vai ver, tem umas que é mais salgada que a outra. Então, às vezes, mesmo que o bolo tenha açúcar, pode interferir no sabor lá no final, tá? Então, eu sempre prefiro sem sal. E já tem também margarina... A Qualy tem uma margarina sem sal, que ela é muito boa. Já fiz vários bolos com a margarina Qualy sem sal, que também é muito boa, tá? Para a massa do bolo não tem problema, mas para o crumble tem que ser a manteiga, senão, na hora de assar, ele não vai dar esse crocante, porque a margarina tem bastante óleo vegetal, né? Não é óleo animal, tá? Ó, então temos aqui, ó, nosso creme. Olha como ficou bem branquinho, bem fofinho. Deixa eu botar aqui para o lado. E com essa minha raquete, ó, ela vai já raspando do lado para mim, aí eu não preciso estar toda hora parando, né, ó. Então, fica aí o meu creme aqui, ó, bem esbraqueçadinho, tá? Bem airado. Por isso que a gente tem que bater o método cremoso bastante a manteiga e o açúcar. Vou tirar... Eu não sei se dá para ver... Ó, a diferença. Aqui? Aqui para mim dá, né, mas eu não sei. No YouTube, no YouTube, dá. Acho que a Maria Auxiliadora estava perguntando se já é a nossa casa nova. Ainda não. Infelizmente, gente, e aí a gente entrou de quarentena agora total de novo. Os casos aqui aumentam, porque todo mundo no Natal relaxou, né? Em todo mundo, gente, a gente precisava, né, comemorar o Natal e ver pessoas, né? E agora está aqui os casos, 7 mil casos por dia, porque aqui é uma ilha, né? É bem pequeno a... Peraí aqui. É, tem uma pergunta aqui. Tá. Por que usar o amido de milho? O amido de milho vai ajudar a gente não desenvolver o glúten da massa, tá? Então, quando a gente bate muito o trigo, né, na hora de fazer o bolo, tem gente aí que tem a mãozinha nervosa que eu falo, né? Então, vai ajudar o seu bolo não ficar tão duro, vai deixar o bolo mais macio, tá? A gente não pode ficar... Depois que a gente põe os líquidos e a gente coloca o trigo, né, vai começar a desenvolver o glúten. Então, vai prevenir um pouco você poder mexer um pouquinho mais, porque essa farinha ficou um pouquinho mais fraca. É o jeito que a gente fala na confeitaria, tá? Enfraquecemos o glúten adicionando o amido de milho, porque ele não tem glúten nenhum, tá? Então, vai deixar o bolo mais fofinho. Se você mexer demais, ele vai ajudar a não deixar o bolo duro, tá? Ó, então eu tenho aqui, ó, bati, qual é o próximo passo do método cremoso? É a gente adicionar os ovos, tá bom? E aqui eu já tenho aqui meu iogurte e eu tenho aqui a minha essência de baunilha, tá? Vou só dar uma misturadinha aqui. Pode ser tanto o extrato como o essência, o que você tiver alcance aí na sua cidade, né? Não precisa botar aquela mais cara, a fava de baunilha mesmo, né? Então, vou aqui, ó, vou ligar, tá certo no meinho? Tá, né? Então, vou ligar aqui e agora vou fazer barulho. Então, vou adicionar um ovo de cada vez, tá? Adicionei um ovo. Vou esperar ali bater. Porque todo esse ar que a gente incorporou, né? Toda essa manteiga, eu não quero que talhe, tá? Quando essa parte talha, aí o meu bolo pode ser que ele fique mais esfarelento, tá bom? Tá, tá bom? Ó, não tenho mais ovo aqui, então vou botar o outro, tá? Só isso aí vai dois ovos. Vou aumentar aqui um pouquinho. A Briana tá perguntando se pode ser pasta de baunilha. Pode também, mas aí é um ingrediente mais caro, né? Você, se você tem acesso, você quer enriquecer o seu bolo, não tem problema também, tá? Ó, aqui já tá um creme bem bonito. E aí agora a gente vai alternar o trigo e o líquido. Eu sempre gosto de começar com a farinha de trigo e terminar com a farinha de trigo, tá? Então, farinha de trigo, metade do iogurte, aí farinha de trigo, o restante do iogurte e aí a última parte, tá? Vou mostrar aqui pro pessoal. Sei que tem gente nova aí, né? Que quer ver a textura de como é que ficou, ó. Ó, meu creminho aqui, ó. Tá? Não sei se dá pra ver aí. Aqui? Tá? Não tenho nenhum pedacinho de ovo. E agora vou botar aqui, ó, um pouquinho da farinha de trigo. E aqui, velocidade mínima, tá? Primeiro, que a gente não quer farinha de trigo voando pra tudo que é canto. E aí também a gente não quer que o nosso bolo fique duro, solado, por isso que agora na hora da farinha, velocidade mínima, tá? Quando eu comecei na confeitaria, eu fui fazer um... Como é que fala? Um... Quando a gente tem... Estágio. Aí era uma chefe, gente, ela dava medo, até chorei nesse dia. Aí o meu teste era fazer um bolo de chocolate lá. Mas na hora que ela estava passando, é que eu não conhecia, era uma... Era uma batedeira de 20 quilos, daquela de chão, assim. E aí eu não sabia o botão, era que é muito grande, né? Na hora que ela passou, eu liguei a batedeira no 3, sei lá, ia de 20... Voou farinha de trigo na calça dela, ela só me olhou assim, sabe aquele... Como é que é o nome daquele chefe que é daquela Hell's Kitchen, Gordon, não sei o quê, que ele só olha a pessoa, assim, ela só me olhou, só foi chorar, assim, gente... A gente começa assim, né? A gente começa assim, né, errando, não conhece o equipamento, mas é assim que a gente aprende, tá? Então, coloquei já um pouquinho a metade do iogurte, agora o trigo. Aí como eu estou usando essa raquete, que ela raspa aqui o fundinho, eu não preciso estar raspando, tá? Aí quando você está... Na receita do corpo, por que que eu coloquei esse fenômeno de palha? Porque às vezes, ou é muito líquido que você está colocando, tá? Porque pode ser também, né, manteiga estava muito mole... Não é... É, que separa na hora, porque a gente acrescentou, estava a manteiga e o açúcar, né? Aí a gente acrescentou os ovos, né? E aí também, se talhar, como não tem ainda o trigo, você pode bater, 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 para ver se ele volta, tá? Se não voltar, põe um pouquinho de trigo para voltar essa emulsão, para continuar esse processo, tá bom? Ó, botei o restante e agora eu vou botar o restante da minha farinha de trigo, tá? A menina perguntou se pode colocar esse papo com o coelho? Pode também! É que eu já acostumei a fazer tudo na batedeira, mas pode também fazer no fuê, tá? Vou tirar aqui... Vou botar aqui a batedeira para o lado... Chefe Cíntia! Era para a gente estar aí com a Chefe Cíntia, aí em Manaus... Vendo, né? Se vendo, se reunindo... Mas aí não deu para a gente ir, gente... Que... Ficamos aqui depressivos, não poder ter visto nossas famílias no Natal... Tínhamos que ficar, né? A Márcia está perguntando se essa raquete que você está louvando é melhor do que a Globo? Ó, eu, assim... Para fazer os meus bolos... Eu comprei esse aqui porque me... Ganho tempo, né? Porque ela vai raspando para mim, eu não tenho que ficar parando, abrindo, mexendo fundo, parando, abrindo e mexendo fundo, entendeu? Para mim foi um ótimo investimento, tá? Mas com o Globo, a diferença do Globo é que o Globo vai incorporar mais ar, tá? Então, às vezes, não é tanta diferença que o teu bolo vai crescer tão mais, tá? Mas, por exemplo, a pessoa faz muito massa manteigada também com o Globo, né? Então, para mim, foi bom porque eu posso deixar batendo lá a manteiga e eu não tenho que ficar... Viu? Nem precisei raspar nenhuma vez com o Globo, a gente tem que ir lá e ficar raspando, tá? Mas eu não sei se todas as batedeiras têm já com essa de silicone que ele fica tocando as bordas. Essa é da Kenwood e a KitchenAid também tem, mas não sei as nacionais, né? Que é a Arna, a Britânia e a Oyster, não sei se elas têm, tá? Então, aqui, ó, tem uma minha massinha aqui. Ela é uma massinha mais firme, tá? Não se desespere, porque ela é de iogurte, ela é um pouquinho mais firme, tá bom? E dá pra ver? Ó, tá? Mas ela fica super fofinha. Aí. E você vai ver que ela tá cheia de bolinha, né? Então, é todo esse ar que a gente incorporou e também o bicarbonato com iogurte já começa a reagir aqui. Aí já começa, Fih, ó, a ficar com esse ar aqui, tá? Mas isso não é problema, não. Isso aqui tá certo, tá bom? Deixa eu limpar aqui minha mão. E, ó, sempre trabalhando com limpeza, tá, gente? Trabalhou, sujou, limpo. Precisa lavar a mão? Lava a sua mão. Sempre tenha... E também sempre tenha na sua cozinha, né? Um borrifador com alquinho, com alguma coisa assim, ó, pra você precisar limpar, tá? Que aí a gente trabalha, né? Não, vamos trabalhar na sujeira. E só respondendo, então, por isso, a Erika, que tá perguntando que a receita completa já tá no Instagram, né? Não, no Telegram. Pra quem tá lá no canal do Telegram, já postei hoje à tarde, tá? Então, essa receita, tô fazendo a receita inteira mesmo, pra vocês verem, tá? Então, me dá uma forma de 20 centímetros. Já untei com o desmoldante. E aqui... Ah, tá aqui, ó. O que acontece quando a gente unta com o desmoldante, quando a gente vai colocar o crocante, tem que ter um pouquinho de cuidado. Que se você botar demais o desmoldante, né? Vai ficar em excesso essa gordura aqui, ó, tá? E aí, às vezes, o bolo, ele vai crescendo, vai... E aí, o crocante vai entrando dentro da massa. Vai desaparecendo, tá? Então, cuidado pra não botar muito. Pode vir aqui, ó, com um pincelzinho só pra tirar o excesso. Ou com um pedacinho de papel toalha, né? Se você viu que ficou muito melado, vem aqui com papel toalha e tira um pouquinho, tá? Então, primeiro a gente vai botar aqui, ó, metade dessa massa. Aqui no fundinho. Não precisa pesar, não. De olho você consegue ver. Tá? Só a gente falando, a Márcia, a Márcia tá perguntando se a gente vai colocar a receita no Insta... Sim, fica só o resuminho da receita, tá? Só os ingredientes. Ó, coloquei aqui, ó. E aí, eu venho com a minha outra espátula menorzinha, pra eu não tirar o desmoldante aqui do lado. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Esse passo aqui de botar o crocante no meio do bolo, você pode fazer em qualquer bolo caseiro, tá, gente? Pra dar uma surpresa, um crocante a mais no seu bolo, ó. Coloquei aqui no meio, dá pra ver aí, né? Dei aquela alisadinha, tá? E aqui eu vou vir, ó, com o meu crocante, ó. Vou botar a metade desse crocante aqui. Mais ou menos um pouquinho de olho. Pronto. Ó, coloquei aqui, dá pra ver, né? Então, vou pegar também a minha colher, ó. Aqui eu não tô tocando no ingrediente também, gente, né? Já preparamos o ingrediente, senão você põe uma luva, tá? Então, ó, espalhei, deixa aqui, ó. Espalhei bem, tá? E vou vir aqui com o restante da massa. Se você quiser fazer só essa massa de baunilha também, pode fazer. Uma massa bem... Também, essa massa pode fazer cupcake também, fica bem gostoso o cupcake. Aí, se você quiser fazer o cupcake e colocar esse crocante em cima, também fica super gostoso. O pessoal aqui gosta muito fazer estilo muffin, né? Que é naquela forminha mais alta. Aí você põe a massa e aí em cima você joga todo esse crocante. Tá? E aí, só respondendo a Márcia, vai ficar gravado sim, Márcia, no IGTV, no Facebook, no YouTube, tá? Fica tudo gravado. Ó, não sei se a Márcia é seguidora nova, ó. Já vai lá e baixar o nosso e-book, Márcia. Também tem um monte de bolo lá, receita de bolo, receita de sobremesa. A Ana, inclusive a Ana, perguntou antes como é que ela faz, só entrar no meu site, chefe www.chefeericahayashi.com. Aí lá em cima, né, na barrinha, tem lá e-book. Só ir lá, preencher seu nome, e-mail, que a gente manda por e-mail, e aí já vai estar na caixa do seu e-mail. Às vezes, né, que às vezes, não sei se você tem hotmail, gmail, vai pra caixa de spam. Então, se não chegou na sua caixa de entrada, verifica lá se tá no lixo eletrônico, caixa de spam, ou lixeira, que às vezes é automático do próprio gmail ou hotmail que faz isso, tá? Ó, coloquei aqui a massa, aí você viu que tem buracos aqui, né? Então, eu venho aqui com a minha espátula, e vou alisando aqui meu bolo, pra também ele ficar, né, niveladinho, retinho, tá? Érica, Érica tá dizendo que ela já, ela não tá conseguindo de jeito nenhum baixar o e-book. Érica, manda pra gente depois o teu e-mail. Manda um e-mail, porque no Instagram, eu recebo muito direct. Tem lá 300 directs pra eu ler, e eu não consigo responder todo mundo, entendeu? E às vezes tem que pedir aquela solicitação, e aí eu não consigo. Mas se você for lá na minha página, no meu site, lá no finalzinho tem o meu e-mail, tá? Então você manda direto pro meu e-mail, que eu já consigo amanhã. Qualquer coisa eu te mando pro teu próprio e-mail, né? Às vezes, não sei se você tá acessando o celular, ou se o celular não tem aquele programa do PDF, e aí ele não, você não consegue ver, tá? Então, ó, já alisei aqui direitinho, tá? Beleza? E aí venho com esse restante aqui, desse crocante aqui, ó. Então, a pergunta é se você pode colocar maçã picada ou banana e doce de leite no meio também. Pode. Tem uma outra receita que eu fiz, mas é com outra massa. Tá lá no meu feed do Instagram. Eu fiz com maçã. Eu fiz a massa, botei maçã picada, só que eu fiz numa de furo de meio, eu não me lembro agora. E aí depois eu botei o crumble. Só que aquele crumble que eu fiz não é o crumble com nozes, tá? Mas pode sim. Doce de leite eu nunca botei nesse do bolo. Só cuidado, então, com o doce de leite, não botar na borda, não deixar tocar na borda da forma, pra ele não grudar, tá? Eu acho que fica bom, sim, né? Fica uma delícia, vai ficar igual um caramelo, porque ele ainda vai assar lá dentro. Ó. Então, não vou virar muito, porque senão o crumble vai cair. Dá pra ver aí? Se quiser dar um zoom aí, rapidinho. Dá pra ver, né? Ó. E antes de começar a live, eu já deixei o meu forno pré-aquecendo. Eu sou do time que pré-aquece o forno. Tem gente, tem muita gente que não pré-aquece, mas eu gosto de pré-aquecer, tá? Então, o meu forno, como ele tem aquele ventilador lá dentro, então é 160. Se você estiver fazendo em casa um forno caseiro, né, de gás, 180. E aí vai demorar mais ou menos uns 35, 40 minutos. Se você quiser fazer aquele teste do paletinho, ou tem o teste, pra quem já tem experiência, né, aquele teste de tocar, que você sabe que o bolo, né, volta, aí ele já tá pronto, tá? Então, vou colocar aqui no meu forno. Você tá perguntando, essa massa pode congelar igual a massa de chocolate que você ensinou no outro dia? Pode, eu acho que todas as massas, pelo que eu vi, porque a massa de chocolate é a massa mais chatinha, né, porque tem o chocolate em pó, pra cor dele não ficar, né, não... Como é que eu posso? Não ficar opaca, tem também o bicarbonato e o fermento tem uns dois. Então, vai ser a mesma coisa. Eu acho que a única massa, estilo de massa, que não dá pra você congelar, deixa eu passar aqui pra limpar aqui, seria a massa, o método espumoso, tipo o pão de ló. Porque o pão de ló precisa de todo aquele ar, todo aquele ovo que você bater, mas se você for congelar, for tirar, vai virar uma água, tá? Então, massas à base de óleo e massas à manteigada, você pode congelar, que com certeza vai dar certo. E eu fiquei espantada com o resultado, eu nunca tinha congelado massa, né? A chefe Cintia aí que me deu essa dica, que ela falou, não, eu congelo massa crua. Ela já congela, se eu não me engano, ela falou que ela congela já na forma. Me conta aí, chefe Cintia aí, pros seguidores aí, com as suas dicas aí, né? Muito bom. Quem? O Henrique? O Henrique? Nosso filho tá lá, ele vai ficar sem aula até fevereiro, por causa do lockdown, aí ele tá lá no saló, olha. Oi, filho! Que legal, mãe! Ó, então já tá lá no forno, vou contar aqui no meu relógio, senão eu vou esquecer desse bolo. Ó, aqui ó, 30 minutinhos, bacana. Então já tenho um aqui pronto, ó. Ó, que bonito que fica. Porque o bolo caseiro, geralmente a gente não coloca cobertura em cima, mas se você quiser fazer aquela caldinha de açúcar, com leite pra jogar aqui em cima, você pode também fazer um brigadeiro de doce de leite, também combina bastante, tá? Um brigadeiro branco, talvez, ou um brigadeiro de nozes, o que você quiser colocar pra enriquecer mais ainda, mas eu acho que não precisa, porque já tem esse crocante e tem esse crocante no meio. Tá bom? Aí se você quiser, não sei se tá com os comentários aí do Instagram, aí quiser colocar pro pessoal, ó. Ficou bom ou tá bom? Deu. Deu? Tá. Ó, aí que eu tava comentando, se você botar muito desmoldante, a massa, ela vai crescendo e vai entrando. Aí, às vezes, o cromo que você jogou aqui em cima desaparece, tá? Ou você não quiser o desmoldante, você faz aquele método tradicional, que é untar com manteiga e farinha de trigo, e aí ele não vai acontecer isso, tá? Tá bom? A Adriana tá perguntando se você pode também fazer uma decorativa de cebola. Pode também, pode sim. Aquela da Nordic, né? É, pode sim. Essa receita dá o tamanho de 20 centímetros, já dependendo do tamanho, que geralmente as formas da Nordic tem 24 centímetros, 25, talvez você tenha que fazer uma receita e meia, pra ficar o bolo... Ah, peraí rapidinho que eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho uma aqui, ó, essas assim, né, ó. Isso. Tá? Então, ela é um pouquinho maior, porque ela tá lá dentro, se não... Aí, talvez, você tenha que fazer uma receita e uma receita e meia. O único cuidado com essas formas... Deixa eu pegar aqui a outra, peraí. Eu botei ali pra falar pra vocês, né? Essas são as formas nacionais, né? Pra fazer bolo caseiro, fruto do meio, né? Então, ela é de alumínio, ela é mais fininha, né? Então, ela vai assar... Vai demorar um pouquinho mais. Essas aqui são de ferro, né? Um material mais... Que conduz mais calor. Aí, você vai prestar atenção que a coloração, às vezes, do bolo fica mais dourado com essas formas, tá? E, às vezes, assa mais rápido. Só isso que você tem que dar uma olhadinha no forno, né? Verificar se já tá... Pra não passar, tá bom? Porque, ó, são mais pesadas, conduz mais calor, tá bom? É a única diferença das nacionais com essa aqui. Mas elas são lindas, né? São caras, mas... Eu gosto também. Vale a pena o investimento. Aí, talvez, para esse tamanho aqui... Deixa eu ver se eu tenho a minha... Não tô com a minha... Não sei. Ah, tá aqui. Esse aqui é de 23, tá? Então, talvez, seria uma receita e meia. Talvez, ficaria aqui o bolo alto e bonito, tá bom? E só pra falar com o pessoal do YouTube e do Facebook, que eu tô mandando um e-mail, eu vou anotar tudo dele, e a gente já vai mandar os e-books, tá, pra vocês. Ah, já é? Já tô mandando, né? No Instagram, eu não consigo... Não dá. Porque não fica gravado. Não fica gravado. Então, se vocês quiserem, ou manda depois um e-mail... Um e-mail. Ou já entra ali no Facebook, no YouTube, que fica gravado, eu já consigo já. Hoje mesmo, eu já mando o e-book pra vocês. Porque no Facebook e no YouTube, a gente tem a câmera, então, eu conectando um programa pra poder passar a live. Aí, tudo que vocês comentam, fica gravado lá. Aqui no Instagram, não. A gente encerra a live, aí já deleta, né? Porque a gente só posta amanhã. Tá bom? Então, eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou dentro. Tá bom? Aqui eu tenho que cortar mais... Aí, aí... Aí? É que eu sou canhota, deveria ter... Deixa eu tirar o comentário de vocês. Essa é a melhor parte. A melhor parte. A Alessandra tá perguntando... Ah, você pode... Ah, não. Tá perguntando pra chefe Cíntia. Você pode congelar nas forminhas, as forméias. Aí, a Cíntia disse que eu já congelo na própria forma... Só que ela não coloca farinha na forma. Ela só unta com manteiga. Ah, olha aí. Porque talvez quando vai descongelar, né? Essa farinha vira uma meleca. Também pode ser uma boa dica. Ou com desmaldante, porque o desmaldante só é gordura também. Tá? Olha aí, ó. A gente aqui, ó. Dicas. E a gente aprende junto também, tá? Eu não sei... Depende do tipo de forminha forneável que você tem. Se for aquela de alumínio, eu acho que dá certo. Tem umas que é de papel, né? Mas ela tem um... Ela é de papel e é um papel... Como é que eu posso dizer? Eu não sei o nome desse material. Que ele... Ele é impermeável. Ele é plastificado. Talvez esse emplastificado também dá certo, tá? Agora, aquele que é só o papel... Papelão, eu acho que não daria certo porque talvez quando você for descongelar a umidade, essa água, que às vezes, né, você tem que descongelar, vai sair um pouco, vai evaporar um pouquinho dessa... Dessa condensação, talvez deforme um pouco a forma que é só de papel, tá? Mas de alumínio e essa que tem essa hipermeabilização de meio... É meio um plástico, não sei se dizer o que que é. Talvez dê certo, tá? A de alumínio, com certeza vai dar certo. Mas tem que tomar cuidado com o material que é essa forma forneável. É Copac. É Copac. Você perguntou na tela. É... Não, é... Mas uma... Essa que é a marca, né? É Copac, é. Tá? Ou talvez, se você tem aí o nome da marca, manda um e-mail pro nome da marca e pergunte, que às vezes eles saibam também. Tá? Ó. Eu vou pegar aqui o bolo. Dá pra ver aí, ó? Se eu tirar, vou fazer o que eu faço pegar o bolo. Tá? Ok. Ó. Fica o crocante. Vou deixar aqui, não. E aqui dentro, ó. Dá pra ver que fica o crocantezinho aqui dentro, ó? Olha como é que fica, ó. Vou deixar aqui do lado. Tá? Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite aí. E até semana que vem, né? Com muitas lives aí pro ano de 2021. E feliz ano novo aí pra todo mundo, que essa foi a nossa primeira live de 2021. Tchau. Muito obrigada. E aí Tchau. Obrigado.